O que é o Sofad? O que é o Sofad? O que é o Sofad? Depois de instalado, basta ir ao menu Iniciar e procurar por esse logo. Ao clicar no logo do Sofad, aparecerá a tela de início do programa de treinamento musical. Ela oferece diversos tipos de treinamento, seja de intervalos musicais, acordes, escalas, ritmos, teoria, entre outros. Você pode configurar se as questões são renovadas automaticamente, a forma de entrada das respostas como botões, piano, guitarra, baixo e acordeão, e ainda travar os exercícios em determinada escala e modo. Vejamos alguns exemplos de exercícios. O que é o Sofad? O que é o Sofad? Bom, este foi o meu comentário. Espero que goste de se exercitar musicalmente com o Sofad.